Salve, salve rapaziada, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal Galera, hoje eu venho gravar um vídeo pra vocês explicando aqui um pouco mais detalhado da suspensão a ar do Logos Fechou? Eu gravei um vídeo aí, o último vídeo que vocês viram Eu gravei indo buscar o Logos lá no Rebeck Porém rapaziada, era de noite, de noite vocês não conseguem ter uma qualidade de vídeo boa Vocês não conseguem ver certinho os detalhes da suspensão, etc Beleza? Então hoje tá aí, tempão, chave, domingão Vamos tá gravando aí pra vocês agora a suspensão a ar do Logos Tudo que foi feito, tudo certinho, demorou? Então já deixa o like, se inscreve no canal Se você, caso, precisa de colocar suspensão a ar no seu carro Suspensão fixa, suspensão a rosca, chapear tanque, motor, erguer motor, agregado, longarina, Rebeck suspensões Demorou? Tá aqui na descrição do vídeo Então, bora lá explicar como é que tá aqui a suspensão a ar do Logos Marcha Rapaziada, é o seguinte Eu só tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que tá a suspensão a ar do Logos Eu vou erguer o carro aqui tudo pra vocês, ó Ergueu tudo, ó Ergueu tudo Ó, aqui é tudo o carro erguido, tá? Porque eu vou trocar as rodas, tá? É, mas pro outro, um outro vídeo Essas rodas aqui eu vou tirar, não vou vender, vai voltar pro carro É só um, né, um teste, uma mudança Certo? Então esse aqui é o carro no mais alto, ó Esse pneu aqui já era, como vocês podem ver, já era esse pneu aí, papo de PT Olha a altura que fica o Logos, rapaziada Agora vamos mostrar aqui a parte do motor pra vocês Bom, rapaziada, aqui na parte do motor, vou explicar aqui o que o Rebeck fez, tá? Vamos começar aí pelo compressor de ar-condicionado Meu Logos, ele é 94, ele possui ar-condicionado original de fábrica E a gente inutiliza o ar-condicionado Aqui tá as mangueiras, ó, tudo solta Certo? E aqui, rapaziada, ó Ele puxou aqui, né, uma mangueira Que vai direto, ó, mangueirinha e tal Passa aqui, ó, no filtrinho A gente tá tendo um filtrinho aqui, certo? Não sei se vocês dão pra ver certinho, mas tem aí o filtrinho Aqui tem a válvula de retenção, certo? 10 milímetros, ó Aí a mangueira passa aqui, rapaziada, ó E vai lá pra dentro, correto? Então aqui na frente é isso que foi feito aqui Lá no Rebeck Aqui atrás, rapaziada, tá o som, certo? Corneteira em cima E aqui, olha onde o Rebeck fez a instalação aqui do cilíndrio, rapaziada Olha como ficou top demais Eu posso colocar, é, tirar a caixa aqui dos tornados Que não, nem chega a encostar aí no cilíndrio Ficou muito, mano, ficou perfeito a instalação O lugar ficou muito bom, certo? Aqui, é, tá o pressostato, né? Quando chega a 160 libras Ele desliga o compressor do ar-condicionado automaticamente, tá? E quando chega a 120, ele liga novamente Certo, rapaziada? Ficou muito top Agora eu vou mostrar o bloco de válvula pra vocês Aí, rapaziada, desse lado, ó Como é que ficou a altura do carro, ó Certo? Ficou em média aí dois Uns dois dedos aí do pneu Certo? Aqui na frente estamos usando o ainda, né? A roda Aro 13, rapaziada Original do carro, né? Aí, ó Certo? Aqui, olha como fica alto, rapaziada Olha a bolsa aí, ó Olha como fica alto Meu Deus do céu Ele ergue muito, rapaziada Na suspensão Rapaziada, aqui está o bloco de válvulas Instaladinho certinho aqui Certo? Bloco de válvulas zero Dá até bom De 8mm, entre os corretos Olha aí, ó Tudo certinho Essas saídas aqui, rapaziada Eu coloquei ontem Tá? Cada saída aqui, ó É de uma válvula, certo? Então, essas duas aqui, ó Primeira São as duas Da dianteira E essas duas São as duas Da traseira, rapaziada Certo? Então, ficou aí O bloco de válvulas Aí, bem certinho Aqui já está o cilindro, ó Como vocês podem ver Certo? Tudo certinho Bonitinho E aqui deste lado, ó Do lado do bloco Já está o painelzinho De módulo, aí Do som Certo? Aqui a central da Da suspensão, aí, ó Tudo certinho Bonitinho Tudo zero Bom, rapaziada Aqui na parte interna do carro Foi colocada uma chavinha aqui, ó Onde você liga e desliga O compressor do ar-condicionado Certo? Você pega a chavinha Liga ela aí Né? Após você dar a partida no carro Você vem Liga essa chavinha E daí Começa a encher o cilindro, rapaziada Olha aí, ó Certo? Eu vou dar uma demonstração aqui Para vocês, correto? Então, rapaziada Vocês ligam o carro Certo, ó Carro ligado Vocês vêm Acionando o botão E aí já começa a encher, ó Aqui, ó O pressostato já desligou O barulho do carro já mudou Você vem Desliga a chavinha Certo? E já pode desligar o carro, rapaziada Então vocês viram que enche Muito rápido aqui O manômetro, né? O cilindro enche muito rápido, rapaziada Muito rápido mesmo Ficou bem top, rapaziada Bem top Aqui, rapaziada Eu instalei essa multimídia aqui Que eu acabei comprando Adaptando aqui no logo, certo? É uma multimídia bem bacana Bem top aí Com o símbolo da Volkswagen Né? Ficou muito top, rapaziada Então ela ficou aqui Tem vários Vários, né? Brig Nights aqui, ó Tem Tudo certinho Bonitinho Mano, gostei demais Foi adaptado aí Tem Bluetooth USB Cartão de memória Tem bastante coisinha Aqui ficou voltímetro Aqui o monitor de clipe Então ficou bem bonitinho Aqui a central do carro, rapaziada Tá ligado? Ficou bem top Eu gostei demais, rapaziada Então é isso Só vim mostrar pra vocês aqui Como é que ficou o carro, certo? Galera A saída de ar Do bloco de válvulas Tá saindo aqui embaixo Do carro Eu não acabei de adaptar Certo? Mas tá aqui, ó As quatro saídas aí Certo, ó Tá aí Cada mangueira É uma saída Correto? Então tá aí Eu vou acabar de adaptar certinho Mas pelo menos já tá ali Certo? Agora vamos ver o carro Baixando, rapaziada Vamos começar Ah, pela traseira Aqui mesmo, né? Vamos começar Pela traseira Aqui mesmo Ó Sentou no chão Moleque lindo Daquele jeito Que nós gosta Agora vamos começar Pela frente Ainda tem que pegar Um pouco as coordenadas Do controle Olha aí, rapaziada Como é que a frente Ergue bastante, ó Pega a visão Agora desce, ó Olha aí, rapaziada Do céu Que coisa top, né, mano? Rapaziada A frente do carro Ainda ficou alto, tá? Eu não gostei muito Do resultado da frente Pra ser sincero Tinha que tá Encolhendo uns dois dedos De roda aí Mas eu não curti muito, não A frente continua Mais alto que a traseira Certo? É, acabamos tendo Os problemas aí Com alguma certa empresa aí Duas, né, na verdade Que eu não quero divulgar Nem nada Mas Fazer o que, né? Mas a traseira Ficou muito boa Eu gostei demais Engoliu bastante roda Olha só, rapaziada Como que ficou Nossa, mano Olha Tudo certinho Tudo bonitinho Sem vazamento Sem nada, rapaziada Ficou muito bom O cilindro Você pode deixar Dois, três, quatro De aí O cilindro cheio Que ele vai permanecer Cheio, rapaziada Olha aí, ó Certo? Então esse ficou Logão aí, rapaziada Na suspensão ar Vai vir novidades aí Em breve, tá? Porque vocês tá ligado Que a gente quer baixar mais, né? Certo? E é isso Agora vamos trocar as rodas Vai ser o próximo vídeo Vou gravar hoje Mais tarde pra vocês Vamos tá trocando Nessas rodas aí Demorou? E vamos ver Se o carro vai baixar mais Com as rodas Que eu vou colocar Que é o pneu mais fino, né? Então vamos ver Se o carro vai sentar mais Demorou, rapaziada? Tamo junto Até o próximo vídeo Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Beleza?